Oi pessoal, bem-vindos ao Totaliano. Bom dia, acabei de acordar às 5 da manhã e eu vou já passar minha irmã para ir para a escola. Eu acordei mais cedo, quer dizer, eu quase não rio. Mas eu me acordei cedo para gravar tudo para vocês. A primeira coisa que eu faço é colocar meu uniforme, já coloquei. Aí agora eu vou lá fora para preparar alguma coisa para eu comer. Era a música que me fez a run to you. Era a música que me fez my dreams come true. Era a música que se fizesse a night away. Era a música que me fez a run to you. Era a música que me fez a run to you. So exciting. How did I find someone like you? Someone to make me feel that love was real and also true It was incredible The way that this came to be You took my hand and then began to take the home of me Já acabei de tomar meu café da manhã, agora vou escolar o elete Agora barro meu cabelo Era a música, that made my dreams come true Era a música, as we dance and I ain't awake Era a música, that made me love you It was the music that made me love you The way you move takes my breath away The way you dance, girl, is like no other What's it, the music that made you stay Stay with me, girl, I'll show you where we can go Far away to a place only love goes Yo no sé lo que me está pasando A ti te sigo amando How enchanting, how the dance and my life began to change I don't know what to control But all that I could say Was era la música That made me run to you Era la música Made my dreams come true Era la música As we dance and I ain't awake Era la música That made me love you Já me arrumei Todo dia eles tinham como vocês viram Agora eu vou lá pra sala Esperar dar a hora pra vir pra escola Já tô saindo pra escola É isso, fim do vídeo Se vocês gostaram, dê um like Se você não gostou, se comente aí embaixo Um big beijo e até o próximo Um big beijo e até o próximo